No ar mais um FAB em Destaque, com as principais notícias da Força Aérea Brasileira entre os dias 14 a 20 de janeiro. A cerimônia militar de transmissão de cargo de comandante do 1º Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, Sindacta 1, em Brasília, Distrito Federal, foi realizada no dia 14 de janeiro. Coronel Aviador Luiz Felipe Tomás Gomes passou o cargo ao Coronel Aviador Dan Marshall Freitas. A solenidade foi presidida pelo Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior. Iniciou no dia 17 de janeiro, em Brasília, Distrito Federal, a primeira reunião de aprendizado estratégico setorial do Comando de Preparo, Comprep. O evento contou com a participação do Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior. O encontro vai até o dia 21 de janeiro, na Escola Superior de Defesa, e tem por objetivo dar continuidade na discussão dos temas relativos à estrutura organizacional do Comando da Aeronáutica, no que se refere às bases aéreas, ao campo de provas Brigadeiro Veloso e aos comandos aéreos regionais, visando ao emprego e ao preparo da Força Aérea Brasileira. O Comando de Operações Aeroespaciais Comai, localizado em Brasília, Distrito Federal, recebeu no dia 18 de janeiro a visita do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Gustavo Torres. O objetivo foi apresentar as atividades do Comai e estabelecer uma integração com os órgãos de segurança pública. Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, acompanhou o encontro junto à comitiva. Foi realizada, no dia 19 de janeiro, a cerimônia militar de transmissão do cargo de Chefe do Centro de Inteligência da Aeronáutica, CIAE, e despedida de serviço ativo do Brigadeiro do Ar, Marcos do Santo Silva. A solenidade aconteceu no Espaço Força Aérea, em Brasília, Distrito Federal, e foi presidida pelo Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior. No evento Brigadeiro do Ar, Marcos do Santo Silva passou a chefia do CIAE ao Brigadeiro do Ar, Rodrigo Gibin Duarte. Há 81 anos, a Força Aérea Brasileira celebra a criação do Ministério da Aeronáutica, registrada em 20 de janeiro de 1941. O órgão que precedeu o Comando da Aeronáutica Comaé impulsionou a aviação militar e civil no Brasil. A cerimônia alusiva ao aniversário com entrega do título Membro Honorário da Força Aérea Brasileira e Imposição da Medalha Militar de Tempo de Serviço aconteceu no dia 20 de janeiro no Pátio de Solenidades da Base Aérea de Brasília. O evento foi presidido pelo Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior. Esta edição do Fábio em Destaque fica por aqui. Para acompanhar outras notícias, acesse as nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de tudo o que acontece na Força Aérea Brasileira. Até a próxima semana!